Música Presente em quase todas as cozinhas, a cebola não só é um excelente tempero, como rende pratos maravilhosos. Boa aliada para melhorar o funcionamento do intestino, fígado e pâncreas, ajuda ainda no bom funcionamento do aparelho circulatório e renal. A cebola tem substâncias antioxidantes que auxiliam na redução do colesterol e previnem a formação de coágulos sanguíneos. Na hora de comprar, prefira cebolas firmes, com casca seca e pescoço seco e cicatrizado. Entre as do mesmo tamanho, escolha as mais pesadas. A cebola conserva-se por tempo prolongado, 3 a 5 semanas, sem necessidade de refrigeração. É só manter em local seco, fresco, escuro e bem ventilado. As cebolas roxas, em geral, se conservam por maior tempo do que as cebolas brancas ou amarelas. Um aperitivo delicioso e muito fácil de fazer são anéis de cebola fritos. É só descascar a cebola, cortar em rodelas de aproximadamente meio centímetro. Numa tigela, bater um ovo, leite e trigo, até conseguir uma consistência cremosa. Aí, é só acrescentar sal, passar as rodelas de cebola e fritar em óleo quente. Ooh, baby!